Pessoal, é o seguinte, o inverno se aproxima e nesse vídeo vamos entrar no projeto Lupin Sim, projeto Lupin, vamos comprar umas roupas da hora aí pra encarar esse inverno né mano Que se aproxima, que realmente já tá ficando bem forte ó Já tô com aquele sobretudo, né? Esse aqui eu achei no lixo mano, achei jogado fora, tá acredita velho? Novinho, novinho Esse aqui é da, acho que é da H&M, deixa eu ver É da H&M ó Da Zara, tá vendo aqui? Da Zara? Zara Man, eu quero dar um pulo na Zara, na H&M pra ver os preços né mano Mas eu quero em loja de usados primeiro né, quero dar um pulo na Humana, por aí vai Humana é uma loja bem famosa aqui no Porto, que vende, não sei se tem em Lisboa Mas eu sei que eles vendem muitas peças boas de segunda mão Então vamos dar um pulo lá, vamos, projeto Lupin cara, vamos se vestir bem pagando pouco Aí, esse aqui achei jogado fora mano, esse sobretudo aqui, esquenta muito velho Tá comigo até hoje, desde que eu cheguei, eu tô com ele né, achei jogado fora aí Bem pertinho aqui de casa E é isso ó, roupa pra lavar né, como o frio se aproxima, então parece que a roupa já fica um desafio né Mas é isso, vamos dar um rolê, vamos ir atrás aí de roupas né, pra esse inverno aí De preferência usada mano, pagar pouco e mostrar pra vocês como é que é o custeio disso tudo Bora E pessoal, seguinte ó, esse aqui são alguns casacos que eu também achei nessa mesma leva aqui, desse sobretudo né Ó, da Massimo Dutch, esse aqui eu vou doar tá, essa cola aqui já tem destinatário Tá ó, esse aqui é uma blusa né, uma peça aí, de frio, tá vendo Acho que nem marca tem, que marca esse aqui Uma mão é meio tenso A Zara ó, Zara Man No caso vai pra uma amiga né, amiga do canal Pra usar em casa, esse aqui tá excelente Ali, eu já não conheço Mas assim, você entende? Esse aqui é pra usar em casa mano, pra usar no frio Esse aqui é excelente Ó, a única peça forte de frio que eu tenho Se liga Porque eu paguei 20 euros mano Tá até hoje comigo ó Esse aqui é excelente Esse aqui é um quispo Deixa eu deixar aqui em cima pra vocês verem Repara a bagunça ali não mano Porque ali eu tô, né, pequeno almoço aí Olha, esse aqui é um quispo Eu vou colocar ele pra vocês verem Pra vocês terem um note de como é que é Mano, esse aqui eu paguei 20 euros, tá Na Pool & Beer Essa loja aqui ó Loja muito, muito boa É meio street né, a loja É bem bacana Eu comprei esse casaco e essa bota aqui mano Ó, tudo na Pool & Beer Esse aqui eu paguei 20 euros, 25 Nessa bota Tá Eu vou colocar aqui pra vocês verem Aí rapaziada Seguinte Olha como é que fica Você fica parecendo aquele bonecão da Michelin Tá ligado? Aquela marca de pneu Mas olha Paguei 20, mano 20, tá comigo até hoje Quando eu cheguei aqui Eu fiquei naquela Pô mano Eu vou usar o casaco que eu tenho do Brasil Pra dar uma economizada Mas eu vou te falar velho Compensa Você já chegar e pegar um casacão bom Dependendo Claro Da época que você vier Mas se você chegar aí pelo outono Vale muito a pena Você já lançar um casacão desse Na pista Olha lá como é que fica As costas aqui Conseguem ver? É um É um quispão Um quispo que a gente fala K-I-S-P-O Quispo Né? Muito, muito maneiro Cara Ó Esse aqui se fosse no Brasil Cara Ia ser Até bolso interno Tá vendo aí? É duplo zíper Aqui ó Tem um zíper E tem um botão Mano Isso aqui fecha muito bem Cara ó Porque realmente O vento aqui O vento frio Sabe? Vai na alma Cara Então assim É 20 É 20 Mas na humana Por exemplo Essa loja né Não é humanas É humana Então acho a peça assim velho Sobretudo Sabe? Homem, mulher Mulher principalmente Tá? Então vale muito a pena Tá? E ó São detalhes assim ó Tá vendo que esse daqui ó É um sobretudo Que tá rasgado aqui Por causa desse daqui Já vai pro lixo Tá? Então é assim que funciona Infelizmente E isso Vamos lá Vamos fazer umas compras aí De inverno Bora Projeto Lupin Tá ligado aquela série Da Netflix Então pegar aquele sobretudão E tá Fica bem legal Bora É uma loja de segunda mão Né? Peças usadas As peças são bacanas Fica logo ali na frente Vou mostrar pra vocês Tentar gravar lá dentro Porque lá é meio difícil Mas vamos lá 19 19 euros 18 20 euros 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 E aí, pessoal? Olha essa peça, mano. Casou muito bem. Não é sobretudo, tá? Mas olha, casou super bem, mano. Chega a metade da coxa, tamanho XL. Olha o manga, como é que ficou certinho. Olha isso, 20 euros. Vou pegar. Bolsa aqui. Bolsa aqui. Top, né? Projeto do Pan tá se formando aí, ó. Vintão. Vou levar. Vou levar, ó. Esse aqui não é um couro nem nada. Só que, ó, bolso normal. Olha lá. Top, né? Vou levar. Mas olha o tanto de roupa. Loja grande, calçado, bota, chapéu. Parece que alguém saiu feliz da vida da humana, mano. Ó, peguei minha peça aqui. Você quer que ele quase sobretudo? Gente, seguinte, ó. Aqui no porto saiu da estação Bolhão, de metro, ó. Pegou a escada, subiu aqui. Já tá aqui, na humana. Comprei aqui esse sobretudo. Vou falar pra vocês, mano. Tem muita peça velha que é boa, sabe? Tu vê ali que tem peça, mano, couro legítimo, brado. Tu vê que realmente o pobre se veste bem, velho. Tem detalhe na peça? Tem. Depois eu mostro com calma lá em casa. Porque me deram a dica, ó. Vai na humana, só que dá uma boa investigada nas peças. Não se encanta logo de primeira. Só que no meu caso, já cheguei e me encantei, né? Então, ó. Rinite deu até uma tacada. Porque realmente é muita peça velha e muita peça boa. Então é pegar e lavar, né? Enfim. E até uma espirrada agora, mano. Não sei se vocês que já foram na humana sentiam um pouco isso. Eu tenho rinite, tá? Então, com certeza, vou dar uma lavadinha. Vou deixar no sol. Isso aqui, ó. Não tá fedido, não. Tá com cheiro de amaciante. Um cheiro muito bom até. Mas vou deixar no sol, né? Porque a gente não sabe como é que é o depósito. Mas, mano, muita, muita peça boa. Muita peça boa, tá? Tem várias humana aqui espalhadas. É humana, tá? Espalhada aqui pelo porto. Então vale muito a pena. Eu pensei em marcar essa peça e dar um giro pra ver outras unidades. Mas isso aqui me encantou, velho. Isso aqui foi, amor, a primeira vista. Acontece muito com os usuários da humana, tá? Tá aí. Tamo chico ou não tamo, velho? Olha isso, brother. Pô, o pobre aqui se veste muito bem, mano. Gente, é o seguinte. Eles acabaram de abordar. Qual o nome de vocês? Hugo e Gabriela. Ó, os amigos do canal. Eu tô bem vestido. Correto? Tá, tá sim. Eu acabei de sair da humana ali, pô. Paguei 20 euros nesse... Que legal, velho. Nessa peça. A gente até prepara pro free também. É por isso que eu tava gravando, entendeu? Mas a humana é logo aqui embaixo, aqui no bolhão. Vale isso pelo menos. A gente até foi... Eu passei... Ah, tem várias, eu passei por algumas. Nem sempre elas são... Perda finac, eu acho. Sei. Mas aí não tem nada legal, a gente acabou nem comprando nada. É, então. Pelo que eu soube, a humana, você tem que tá sempre, né? Com aquela frequência. Pra pegar o que tem de ilegal. É, já ouvi falar tanto que nem sempre você dá uma sorte. É, porque é uma troca muito constante ali. Mas eu quero dar até o pulo na Primac pra fazer um vídeo pra vocês lá, tá? Talvez eu vá nesse vídeo aqui mesmo. Pra até orientar vocês, tem muita coisa que vale a pena e algumas coisas não. Não vale mais a pena se comprar, tipo, loja de segunda mão e tal. Mas enfim, isso aí dá uma pauta pra um vídeo inteiro, né? Mas... Vamos nortear vocês aí e mostrar que é possível se vestir bem. Pagando pouco, tá? Vamos. Esportes zone. Let's go. E o que eu quero aqui é a segunda pele, ó. Preta, R$6,99. Aí, casaco de correr, R$9,00. Top. Vou pegar um desse. Aí, legging, R$9,00. Ó. Também, ó. Quarta-vento, R$14,00. Aqui tá com música, aí eu tenho que tomar cuidado, né? Mas enfim, ó, precinho. Eu sei que no Brasil, se você ficar vendo o preço, talvez seja mais convidativo, né? Caramba, é baratinho e tal. Só que sempre tem lugar mais barato, sabe? Então, vamos lá. Vamos fazer o garimpo aí. Aqui já é dentro de loja. Tô aqui na New Yorker. R$59,00. Uma peça dessa, ó, pra mulherada aí. R$59,00. Ó. R$60,00, né? R$39,00. Olha o tamanho dessa. Esse aqui é o Kispo, tá vendo? O famoso Kispo. R$15,00, ó. Esse aqui é o que eu tô usando, né? Essa peça aqui, ó. R$15,00. Esse aqui é mais fino. Esse aqui é feminino, né? Tá vendo aí? R$15,00. Esse aqui é da mulherada usar em casa. Ó, R$25,00. Tipo hobby, né? Que é hobby, que se fala? Hobby de banho? Não sei, hobby de dormir. Vai. Ó, esse Kispo aqui, ó. New Yorker. Tá por quanto? R$60,00. Olha lá em cima. R$39,00. Essas daqui. Kispão, ó. Igual o que eu tenho lá em casa. Aqui já é pro frio extremo, ó. R$60,00. Um Kispão aí, ó. Impermeável, cheio de bolso. Pesado. Tá vendo? R$60,00. R$5,00. R$5,00. Olha aí. Caixa de calzão, hein? Projeto Lupin. Várias cores. Meu tom é borrou. Me falaram. R$6,00. R$3,00. Mais simples. Esse aqui de seis, ó. Mais topzinha. Essa peça aqui, R$40,00, mano. Carinho, hein, velho. Paguei R$20,00 na minha, na Humanas. Olha aí quanto tá aqui. R$99,00, tá? Por R$80,00, olha aí. Parecido, hein, velho. Bem parecido. R$80,00. E mais fino, tá? Esse aqui esquenta bem, mas eu não usaria muito assim pra sair. Esse aqui não é muito meu estilo. Mas olha, pra usar em casa também, ó. R$30,00. As botas aqui, ó. R$40,00. R$13,00. A boina. Isso aqui é Lupin, hein, velho. Olha aí. Olha o chapéuzão aqui. Pra quanto? R$15,00. Bem legal. Moda sustentável. Eu acho interessante isso daqui. Olha lá. Referência H, homem. Tamanho XL. E preço... Impressário, né? R$20,00, tá? Olha que legal. Então, ó. Tava aqui preso, né? Arranquei. Vou jogar fora. Ó. Da marca Pool & Beer. Essa marca é desse casacão. Pera aí. Pool & Beer. E Pool & Beer. Ó. Os detalhes aqui, tá vendo? Me falaram isso. Ó. Se liga, dá uma olhada com calma. Que às vezes tem detalhe, tá? De uso. Aqui, ó. Tá vendo? Tem detalhe aqui também. Tá? Um sintético. Ó. Ó. O zíper roda de boa. Original. E é isso, mano. Tem peça lá que é muito boa, velho. Mas tem peça também que é mais velha que o Brasil, né? Então, só pra vocês verem o norte. Ó. Tá? Pra combinar, né, mano? Ó. A botinha. Essa botinha aqui eu paguei 20 anos, mano. Lá na Pool & Beer. Ó. Ó. Normalmente, a gente usa essas peças assim por baixo do sobretudo. O sobretudo tá aqui. Ó. Tá vendo esse casacão também que eu mostrei pra vocês? Sempre tem um... Uma manta dessa, né? Uma manta grossinha. Justamente pra te proteger bem. Pra te manter quente, né, cara? Paguei 2,90. 2,99. Nessa peça aqui, tá? Essa aqui também é a mesma coisa. Tem o mesmo corte, só que ela é vinho. Eu quero comprar mais roupa de cor neutra, né? Preto ou branco. Justamente pra combinar com tudo. Tem que pegar uma blusa pra não ficar direto no casacão, né? A capa e a camiseta, né? Tem que ter alguma coisa no meio. Eu vou tentar mostrar pra vocês também como é que o pessoal se veste aqui, tá? Realmente, quando o frio chega, chega pra pegar. Aqui, ó. Tá vendo? Quanto tá? 14 euros. É tipo essas. Ó, achei uma peça aqui. Isso aqui é tamanho S. Tá vendo aqui? Por 9 euros. Isso aqui é o que eu falei pra vocês. Uma blusa que vai por baixo. Tem até bolsa, ó. Na frente. Vamos provar pra ver? Peguei essa daqui também, ó. Deixa eu deixar aqui. Peguei essa de couro. Pra vocês terem uma ideia. Tamanho 50. 20 euros. Ó. E... Essa daqui é de marca, ó. Leves. Por 29. Tamanho L. Vamos provar. Ó lá, mano. Ficou muito apertado. Ficou justinho, cara. Até daria pra usar. Embaixo do casaco. 9 euros. É. Ficou muito... Muito a vácuo. Ficou muito me chupes. Estranho. Mas 9 euros. Olha esse casaco da Leves, cara. Top, 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 mano. Muito barato. Olha o que é que deu, ó. Tipo uma capa de chuva. Meio corta-vento. Muito legal. Vamos provar o outro? Coro grosso. Ficou curto aqui, ó. Tamanho 50. Olha aí. Legal, né? É coro grosso mesmo, cara. Combateu o frio aí, ó. Até bolsar que tá rasgado, ó. Tá vendo aí? Eu teria que pegar e costurar. A bolsa aqui, ó. Entendeu? Sempre tem um detalhezinho. O negócio é todo. Fica atento. Bom, saí dessa unidade aqui do bolhão, né? Romana daqui. Agora vamos pra outra ali, que é mais cheio. Lá com certeza tem mais peças. Lembrando que o intuito é pegar uma blusa, né? De frio. E se possível, uma calça, tá? Essa daqui, rapaziada. Vamos lá. Vamos garimpar. Vamos ver se tem alguma coisa boa aí pra gente. Meu irmão, você tem. Obrigado. Paiô. Isso aqui é lupão, ó. Caraca, ó. 40 euros. Tamanho da peça. 35 euros. Peça de couro aí. Cara, é muito tenso gravar aqui, velho. Tem muita gente e muita música. Mas eu peguei só essa peça pra vocês verem. Ó. Isso aqui é 80 euros, tá? Quando é etiqueta preta, é tipo o Deluxe, entendeu? São as marcas mais tops, né? La Série Paris. Isso aqui é etiqueta preta, tá? Esse aqui já é o Deluxe. Ó lá. La Rosse. A marca toda costurada, tá vendo? Isso aqui já é o alto nível, 80 euros. Ó. Que já é top do top, tá vendo? Olha como essa peça veste bem, cara. Olha isso. Tem até o ícone aqui, ó. É da marca Icono. Olha como essa peça veste bem, velho. Bizarro. Bizarro. O bolsinho aqui, ó. Nossa, muito confortável, cara. Muito, muito confortável. O tecido é diferente, ó. É cheio de onjinha. Cara, muito massa, ó. Super confortável. Opa, tem um detalhe aqui. O que é isso? Acho que vou pegar essa peça aqui, hein. Vou pegar uma outra igual, né? Essa aqui já tá meio zoada. Vamos colocar o casacão por cima? Grandão, cara. Grandão. Rola alta, tá? Olha, tá vendo aqui? Rola alta, capuz. Muito massa, né? Muito, muito grande, cara. Olha isso. Que spawn, ali, ó. Aí, gente. Vou pegar essa skin pra dar um contraste. Tá vendo? Ficou certinho, cara, ó. Nossa skin pra dar um contraste com o preto, né? Olha que legal. Vou fazer o teste de resistência. É isso aí, ó. Show de bola. Calça skin. Vintão. Vinte euros. Mas essa é a ideia. Se você quer pagar pouco, velho, é garimpar com calma, entendeu? Traz a roupa que você tem do Brasil, mano. A roupa que você tem do Brasil. Aguenta o frio daqui? Não aguenta. Mas, Dan, se eu comprar uma roupa cara aqui no Brasil, será que aguenta? Talvez aguente. Mas as roupas, né? A confecção que é feita aqui, por exemplo, esse casaco aqui, que eu mostrei pra vocês. Eu paguei vinte euros, cara. E no Brasil, tu iria pagar quatrocentos num casaco desse. Trezentos e cinquenta no mínimo. Sabe? Porque a construção é pro frio daqui. Entende? Só pra mostrar o valor pra vocês, né? Dessa blusa que eu comprei na New Yorker, que eu mostrei pra vocês. Dezenove e noventa e nove. É tudo igual o valor, né? Dezenove e noventa e nove na blusa e dezenove e noventa e nove na calça. Naquela calça skinny. Bom, eu tô com duas regatas, cada uma de uma marca, ó. Essa daqui é da Primark e essa daqui é da FSBN. Essa daqui é a marca da New Yorker, ok? Eu quero mostrar pra vocês, não sei se vocês já pegaram a diferença. Essa daqui eu comprei antes dessa daqui. Porém, essa eu usei mais que essa. E quando eu comprei, essa daqui tinha o mesmo branco que essa. Vocês entenderam o negócio? Então, assim, já amarelou bem, tá? E quando eu lavo, eu não tenho aquele negócio de separar roupa, não. Lavo tudo junto, justamente pra economizar água. Essa daqui pegou... Ó, deixa eu sair um pouco da luz pra vocês verem. Tá vendo o que eu tô falando? Esse aqui tá muito mais escuro que essa. E o branco que veio era igualzinho a esse, tá? Esse aqui é da Primark. E esse daqui é da New Yorker. Ó, essa é uma peça. New Yorker, né? Então, é esse detalhe que vocês têm que se atentar. Terceiro dia, Primark, mano. Vamos pegar o metro lá. Vamos sentir do Primark. Eu não podia deixar de ir nessa loja. Eu sei que quando é roupa, o pessoal sempre comenta, né? Vale a Primark e tal. Tem coisa que eu compro, tem coisa que eu não compro lá. Então, eu quero mostrar pra vocês que vale a pena e o que não vale, tá? Faz um tempo que eu não vou lá, hein? Ixi, vamos lá na Primark. Vou tentar mostrar algumas coisas pra vocês que valem ou não a pena comprar, tá? Vamos nessa. Ah, e a roupa de hoje, ó. A calça, eu achei no lixo luxo, mano, ó. É uma calça cinza que eu achei num saco de roupa, né? Jogado fora na rua. Então, tu acha muita roupa também jogada fora, cara. Essa daqui é uma delas, né? Essa calça jeans, né? Eu acho que é da Levis a marca, não lembro. A marca é muito boa, cara. Confortável. Vamos lá. Primark. Vamos lá. Mas tu não sabe como é que funciona? Mas eu não sei. É porque eu comprei esse análogo e coloquei ele pro dia todo. Só que ele não quer validar. Aí tá pedindo pra validar de novo. Eu teria que comprar outro. Vamos lá. Gente, seguinte. Ajudei aqui a Paulina. Paulina. Isso. Amiga do canal. E tu é recém-chegada mesmo? Qual a ideia? Recém-chegada. Quanto tempo? Vai fazer três semanas. Três semanas? Caraca, quer correria de trampo? Como é que tá? Graças a Deus tá bem. Consegui serviço. Eu e meu marido, ó, também. Quanto tempo, mais ou menos? Conseguiu. Meu marido conseguiu contratar de um ano. Caraca. Já conseguiu. Graças a Deus. E três semanas. Três semanas. Três semanas. São três semanas. Logo na primeira semana já saiu a milhão e tal. Já. Isso porque a gente foi tentar fazer o link com as documentações e deu errado. Ah. Mas aí a gente foi uma outra alma boa do amigo meu de boa gente aqui. Legal. Então assim, foi muito difícil. Mas foi muito tranquilo depois que a gente conseguiu. E é assim, não desisti no sonho. Ah, tu veio sozinha, tu contratou alguma coisa. E eu e meu marido só na Caria Coragem. Na Caria Coragem. Na Caria Coragem. O que importa é que deu certo. Deu certo. Consegui. E a gente veio com uns 500 euros no bolso. Caraca, sério? Caraca. Aí pessoal, não recomendo muito. Não recomendo também. Mas graças a Deus tu deu sorte de achar um trampo. Sim. Graças a Deus deu certo. Meus amigos indicaram a gente. E falou, vai, manda o currículo que você sabe fazer. Vai, chega lá e mostra o que você sabe. Foi o que a gente fez. Legal. E não mentir. Porque mentira tem perna curta. E é. Porque assim, eu vejo muita gente querendo dar manobra. Né? Ou indo por influências. Porque já tem um caminho. Entendi. E nesses caminhos assim, tu vê que simplesmente rapidamente a gente roda, né? Com certeza. Não sei se tu viu no aeroporto alguém tendo problema e tal. Sim. Então assim, você tem que falar o que é, na verdade. Tem que confiar em você. Porque qualquer vírgula que você mentir, dá um problemão. Pega. E tu relatou que uma pessoa que tu viu, parece que comprou uma assessoria e não viu nada? Sim. Sim, foi inclusive um amigo meu, ele comprou assessoria de uma pessoa. Amigo pessoal? Isso, amigo pessoal. Ele comprou assessoria de uma youtuber. Esse pessoal que posta no Instagram. Que vende o sonho de Portugal e tal. Sim, vende o sonho de Portugal. Vem comigo. O Portugal mais lindo. O Portugal mais honesto, dizendo ela. E nessa questão aí, ele comprou o pacote de viagem e comprou assessoria dela também. Assessoria de documento e pacote de ida e volta. Todo voo mais documento. Isso, então ele que chegaria aqui, teria assessoria pra arrumar trabalho, tudo isso. Só que acontece que ele chegou, deu problema até pra ele embarcar lá em São Paulo. Mas mesmo assim, ele insistiu. Ele avisou o pessoal, só que chegou aqui e não tinha dado de volta. Ah, já deu problema lá. Já deu problema lá. Caraca. Pra ele embarcar. Só que aí, ele conseguiu avisar o pessoal e arrumaram pra ele. Só que quando ele chegou aqui, a imigração parou, pegou e não tinha voo de volta. Caraca, porque tava cancelado? Não tava cancelado. Será que eu falo, mano? Se você for colocar o teu sonho na mão de alguém, ó o que tá a mercer. Totalmente, dá tudo errado. E amigo pessoal mesmo. Amigo pessoal. Caraca. A questão de perder tudo que juntou e agora não tem como vir esse ano. E literalmente perdeu, né? Perdeu. Porque não tem dinheiro de passagem. E agora, o X da questão que eu pergunto, né? É o seguinte, vai reclamar com quem? Com ninguém. Porque a blogueira sumiu, o pessoal sumiu, finge que não conhece. A blogueira tá do outro lado do oceano, né? Basicamente. Não tem nenhuma pessoa que chegue a ela. Enfim, é isso. É isso. Obrigado pelo relato, toda boa sorte aí. Eu que agradeço. Tamo junto aí e continuo com a estrada. Valeu. Tu viu, mano? É tomar cuidado e enfim, né? Ficar atento. Porque facilitador tem de muito, né? Mas enfim, mostrar real como é o negócio. Porque assim, infelizmente se tornou meio lucrativo, né? Vender Portugal. Então seguimos nessa, né? Mostrando a realidade. Mostrando que você sozinho consegue seguir o teu sonho. Realizar o teu sonho, tá? Então, né? Com certeza. Confirmadíssimo. Então vamos seguir pra Primark e mostrar pra vocês. Roupa de inverno, projeto Lupin. Olha que bonito, mano. Aqui no meio do shopping, North Shopping, né? Olha que massa. Vamos nessa. Tem até relato de inscritos aí do canal. Cara, é muito massa. É bom pra alertar vocês, né? Agora vamos pra Primark e mostrar algumas roupas. Olha, aqui já é o macacão de dormir. Entendeu? De ficar em casa, ó. 22 euros. Eu acho que compensa mais tu usar casaco velho, mano, em casa. É, mas aí, ó. Uma opção bacana. 22 euros, a Playstation. Todo cor. Olha lá. Do Hulk. Esse preto aqui, ó. Vintão. Entendeu? Eu acho que compensa mais pegar um casaco do Brasil que você trouxe só pra começar e usar em casa. Secou? Aqui, mano. Cachecol. 5 euros, ó. Negócio que já vale a pena. Entendeu? Cinquinho. Aí, ó. Segunda pele aqui, ó. Tamanho L. Quer segunda pele? Segunda pele, ó. 10 euros. Me falaram que vale a pena. Segunda pele aqui da Primark. Vários tamanhos. É que nem uma loja especializada, né? Em esporte, mas assim, é pra ficar no frio. Sacou? Aqui, ó. Calça leg. Olha que legal. 10 euros também. Ó, meia. Meia é um negócio que eu comprei aqui e não me arrependo, cara. As meias aqui da Primark são muito boas. Curto, curto demais. 9 euros, mas vale a pena, viu? Uns meia é um desse, ó. Ele não é 100% algodão, mas compensa, ó. E tu vê que eles têm muita parceria com marca, tá vendo? Playstation, Marvel, marca de basquete. Muito massa, cara. Aqui, ó. Meia é da NASA. 5 euros. Dois pares. Preto e branco, ó. Entendeu? Playstation, tá vendo? Eles têm parceria com várias marcas. Olha que louco. 6 euros. Não entendi se são... São dois pares. São dois pares, ó. Azul e preto. Entendeu? Várias marcas, ó. Marvel. Por aí vai. Olha o sobretudo. 55 euros. Achamos, hein? Estiloso, cara. Achei bonito. 55, ó. Novo, tá? Achei muito bonito, cara. É da marca deles. Primark mesmo. Acochoado por dentro. Entendeu? Novinho, novinho. Aquilo, é fino, né? Sobretudo, né, mano? Estiloso. Achei muito massa. Costura. Você entendeu, mano? Tem coisas que valem a pena, cara. O negócio é tu garimpar e ver a coleção, né? Estão sempre mudando. Então é tu pegar o negócio e sentir na mão. Sentir e conversar com o tecido, velho. Conversar com a costura, ver como é que é. Sentir a pegada, os botões, né? Os zíperos. Vai que vai, ó. Aí, os corta-vento. Tudo 18 euros, ó. 18 euros. Bacana, hein, cara? Bacana, cara. Esse aqui é essencial, mano. Muito, muito bom. Isso que faz diferença, viu? Eu trouxe um do Brasil. Que é muito bom, cara. Recomendo. Várias cores. 18 euros. Aí, pessoal. Cincão, mano. Pantufa. Vou pegar esse daqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês lá em casa melhor. É bem estufadinho, cara. Eu já havia comprado uma deles. Curti bastante. Bastante pantufa, velho. São umas fechadinhas, né? Muito massa. Bom, tô aqui na fila, né? Pra poder pagar. Na verdade, a pantufa custa 3,50, mano. Levar a certeza. Levar a certeza. Só vou levar isso também, né? Me ajuda demais, tá? Isso aqui é a mão na roda. Isso aqui é um chinelo e meia ao mesmo tempo, tá? Então, no inverno aí, outono e inverno. Isso aqui vale muito a pena, cara. É o seguinte, o garimpo já tá feito aqui na Primark. Ó, tô com as pantufas, né? Que eu mostrei pra vocês. Peguei aquelas de 3,50. Não peguei sacola porque, né? Justamente, fomos cagaçando sacola, enfim. E, boa. Não sou eu, rapaz, aqui? Sou eu, mano. Caraca, que tal. Qual é o seu nome? Muriel. Muriel? Muriel. Eu sou o Daniel, o cara pra... Prazer, cara. Prazer imenso, mano. O caso que eu não sabia o que era o ACT. O ACT, o órgão que cuida dos direitos, de trabalho e tal. Aí eu fui atrás. E tudo, aí eles começaram a resolver já. Aí, pessoal, por isso que eu fiz aquele vídeo alertando a galera, passando esse conhecimento da ACT. Que você precisou. Sim. Acionou eles e, com certeza, eles fizeram alguma coisa lá. Sim, sim. Você vê, mano, que massa. Portugal não é somente Primark, não é somente Zara, não é somente, enfim, né? Tem muito campo aí pra gente filmar e alertar o conterrâneo, né, mano? Que a gente vem pra cá pra procurar uma qualidade de vida melhor. E acaba sendo enrolado, né? Enrolado. Mas muito obrigado mesmo. Obrigado, mano. Mano, agora partiu casa. O melhor presente do YouTube é ser reconhecido, mano, pelo pessoal na rua. Você, pô, recebeu um abraço, sabe? É muito top, cara. Então, obrigado, né, porque tá junto aí. E, além de trazer um pequeno relato, né, do pessoal. Pessoal, mais um vídeo finalizado. Espero que vocês tenham curtido. Projeto Lupin. Se viste bem, pagando pouco, deixa pra comprar casaco aqui em Portugal, mano. No país que você pretende morar, tá? Porque é muito mais barato e, enfim. Se viste bem, consequentemente, se proteger do frio, pagar pouco. Roupa usada, roupa nova, daquele jeitão, mano. Espero que tenham curtido esse vídeo. Até o próximo. Ficam as dicas aí pra vocês, tá? Até o próximo vídeo. Valeu! Obrigado, mano. Obrigado mesmo. Valeu! Valeu!